A CIDADE NO BRASIL 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 Fala sempre só do bem, faz ações de amor também. E ele se nos dânger que há no coração, Se nos medos, se nos açoar, Se nos açoando sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, Se nos dânger que há no coração. Lê, doce, nos açoar, Sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, Se nos dânger que há no coração. Se nos em teu coração. Senhor, da teu poder, a mim, viu pecador, Conserva em meu viver a graça do amor. Oh, firma os meus pés, conduze-me, Senhor. A viva em minha alma a chama do amor. A chama do amor, a chama do amor. A chama do amor, o amor ardendo em mim. Infundir-me, infundir-me, vigor. Tal dom que vem de Deus. A chama do amor, o amor está ardendo em mim. Os bens que estão em nós, não podem nos valer. Eu vou ao meu Jesus, completo me render. Oh, glória a Deus, o Pai, glória ao Salvador, Que a graça otorgou a todo pecador. A chama do amor, a chama do amor, o amor ardendo em mim. Infundir-me, infundir-me, vigor. Tal dom que vem de Deus. A chama do amor, o amor, o amor, estardendo em mim. Sim. 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 Faz-me, ó Deus, uma luz fulgurante, Que jamais venha esmorecer. Dá que a luz do meu facho brilhante brilhe sempre até o alvorecer. Canta, Alzana, canta, Alzana, canta, Alzana, ao Rei dos Reis. Faz-me, ó Deus, pescador dos perdidos, Que aos contritos, que aos contritos eu leve Jesus. Faz-me, ó Deus, pescador dos perdidos, Que Deus tem meu viver a cruz. Canta, Alzana, 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 canta, Al Que a luz do meu sacho brilhante Brilhe sempre até o adorescer Canta, Osana, canta, Osana Canta, Osana, ao rei Bela cidade, porto de paz Belas mansões de aspecto real Quando os portais a mim abrirás Quando fruirei o teu esplendor Bela cidade, porto de paz Lar de minha alma isento de dor Bela cidade que esperas por mim Quando fruirei o teu esplendor Bela cidade, porto feliz Pátria querida isenta de dor Para o remido és o país Todo de encanto e gozo eternal Bela cidade, porto de paz Lar de minha alma isento de dor Bela cidade que esperas por mim Quando fruirei o teu esplendor Quando fruirei o teu esplendor Ó Deus, eu volto a ti Com fé me apego a ti Com fé me apego sim a ti Com fé me apego sim a ti Este mundo renuncio Pra servir-te, ó Senhor Com fé me apego sim a ti Com fé me apego sim a ti Com fé me apego sim a ti Quando se é contigo andar Na aflição Na aflição No bem-estar No bem-estar Tu estás comigo Sem faltar Com fé me apego a ti Com fé me apego sim 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 a ti Amém. Morreu por mim, morreu por mim e do pecado me livrou, sim, me livrou. Ei, de cantar, nos dias meus, Cristo morreu e salvo estou. As arpas de ouro pelo céu os anjos fazem ressoar, pois que Jesus em dor morreu, mas os perdidos resgatou. Morreu por mim, morreu por mim e do pecado me livrou, sim, me livrou. Ei, de cantar, nos dias meus, Cristo morreu e salvo estou. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, A nenhuma ave ou estrela, um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal, protege e guia. Amém. 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 Seu intento mais dileto é torná-los joias raras. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. O alamã que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Fragoporte, tu estás abatido e sem vigor, lança por o temor, mas confie em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o demor, ou confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Pelo Teu Vem Mui afoito estás pelo Teu viver Como estás com o Teu Deus Se a morte vier hoje te levar Como estás com o Teu Deus Bem está o Teu viver Como estás com o Teu Deus Se a morte vier hoje te levar Como estás com o Teu Deus Cantas o amor do Senhor Jesus Como estás com o Teu Deus Dar-te ao Senhor a coroa real Como estás com o Teu Deus Bem está o Teu Deus Bem está o Teu viver Como estás com o Teu Deus Se a morte vier hoje te levar Como estás com o Teu Deus Se a morte vier hoje te levar Como estás com o Teu Deus Como estás com o Teu Deus Eres, teu Deus Lá verei a minha mãe Lá, ei, estar Lá verei também meu pai Lá, ei, estar Ele está, não volada, ele está, não volada, sim, ele está, não volada. Quando for chamado lá, eu hei de estar, lá verei o meu Jesus, lá hei de estar, lá verei o meu Jesus, lá hei de estar. Lá não mais verei a dor, lá hei de estar, lá não mais verei a dor, lá hei de estar. Ele está, não volada, ele está, não volada, sim, ele está, não volada. Quando for chamado lá, eu hei de estar. Quando for chamado lá, eu hei de estar. Ele está, ei de estar, ei de estar, ei de estar. Rosa de Saron, abre em meu coração. Dá-lhe a santidade a ti peculiar, para que onde eu for, recém dar o mateu. Fragrença que só teu amor pode exalar. Rosa de Saron, abre em radiante amor. Em nosso coração. Rosa de Saron, vive sempre assim. Tua glória em toda terra e mar. É que em todo o reino e soberano, enfim. E os pavos curvem ser para te adorar. Rosa. Rosa, Rosa de Saron. Rosa de Saron. Não abrem radiante amor em nosso coração. Amém. 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 Oh coração, sombras baniu e meu fardo levou, rendo-lhe pois gratidão. Tudo em meu coração, puro torna, Senhor, encho com Teu inefável amor. Todo meu coração, justo tornei-me, pois meu Salvador me transformou. Oh coração, doce encanto eu sinto ao viver, rendo-lhe pois gratidão. Tudo em meu coração, puro torna, Senhor, encho com Teu inefável amor. Todo meu coração, coração. Do céu imensa graça ao mundo se mostrou, De Cristo amor precioso, que salva o pecador. Oh quão feliz eu sou, por este dom sem par. De Cristo amor precioso, que salva o pecador. Livrou-nos do pecado, bendita salvação. Oh quão feliz eu sou, por este dom sem par. Oh doce esperança da eterna redenção. O sangue derramado foi Cristo sobre a cruz. Nos limpa do pecado, nos limpa do pecado, Nos limpa do pecado, e traz-nos paz e luz. Oh quão feliz eu sou, por este dom sem par. Oh sangue do cordeiro, que traz-nos paz e luz. Tem um mino em meu coração, que Jesus modula sim. Ouvi eu contigo, estou na dor, ou não riso até ao fim. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Enche-me de cantos, quando após seus passos vou. Arruinada minha vida foi, dissipada em tristes raios. Mas Jesus as cordas consertou, despediu sons musicais. A Jesus eu louvo, pois feliz estou. Enche-me de cantos, quando após seus passos vou. Enche-me de cantos, quando após seus passos vou. Enche-me de cantos, quando após seus passos vou. Outro Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, Glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Que música celeste vem das vagas do mar, O mal de minha alma, qual santa canção? São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste e saudação. Nas praias do Jordão me detenho a orar E com perventa e presa estendo a mão. Oh, envia os teus anjos, oh, envia os teus anjos, oh, envia os teus anjos. Mesmo em forte borrasca que infunde pavor Não tenho temor, não tenho temor, se Jesus me guiar. Pois que a santa melodia envolveu meu coração E ao coro de anjos eu vou me unir Que música celeste vem das vagas do mar Que música celeste vem das vagas do mar Oh, move minha alma, qual santa canção? São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste e saudação Quando admirável é a história Do Cordeiro do bom Deus Pronto deixou a sua glória Pronto deixou a sua glória Para resgatar os teus Quem nos salvou da perdição Cristo que trouxe a salvação Como sofreu Por nós morrer Onde ele está Por nós intercedendo Estás pronto a crer no Salvador Estás pronto a crer no Salvador Tua vida ao lhe entregar Podes também Podes também fruir o amor Pois Jesus te quer salvar Quem nos salvou Quem nos salvou da perdição Cristo que trouxe a salvação Como sofreu Por nós morrer Onde ele está Por nós intercedendo A noite já fim da bem-vindo amanhã Vindo amanhã Avistam-se os montes de cana Sim que não Diremos bom dia em glória Bom dia, bom dia Diremos bom dia em glória Quando o dia aparecer Quando o dia aparecer Cantai peregrinos O lindo amanhã Lindo amanhã Lindo amanhã Aguardam-vos anjos em cana Sim que não Diremos bom dia em glória Bom dia, bom dia Diremos bom dia em glória Quando o dia aparecer Mas olha que permanece Reports come impensar Obrigado.